Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje, 25 de julho, é festa em São Tiago Maior Apóstolo. Então a igreja para para celebrar um daqueles que acompanhou o Senhor Jesus e que deu a sua vida, derramou sangue por causa de Jesus. Por isso a igreja se revesta de vermelho no dia de hoje. Eu desejo que esta saudação acolha você, a você que é amigo fiel e que com a sua doação ajuda toda a obra coração fiel a continuar a sua missão. A santa doutrina da igreja católica nos apresenta no Salmo 118 esta estrofe, tão cheia de significado, que dá base para o que vamos orar. Diz o Salmo 118 Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei, de modo algum, envergonhado. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Quem é que conhece e teme a aliança do Senhor? Os santos e os anjos, também as pessoas de bem, as pessoas que vivem neste mundo à vontade do Senhor. Mas quando oramos aqui, conforme Davi escreveu este Salmo 118, estamos pedindo que as potências celestiais venham em nosso auxílio. São Tomás e Aquino que divide os anjos em nove categorias. Você, com certeza, deve ter ouvido falar em anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, virtudes, potestades, dominações. São algumas dos coros angélicos. São nove os coros angélicos. E dentre os anjos, encontramos aqueles que Deus criou para proteger a nossa vida. O Salmo 90 diz, inclusive, isso. No dia que o espermatozoide fecundou o óvulo no ventre da minha mãe e, a partir da matéria suficientemente disposta, Deus infundiu a alma, naquele momento da infusão da alma, Deus colocou um anjo para proteger aquela vida. Por isso que é tão grave o aborto. Quando a pessoa comete o terrível pecado do aborto, ela está ofendendo, inclusive, o anjo da guarda. Quando encontramos uma mulher grávida, ela não está mais sozinha. Está o anjo da guarda daquela mulher e o anjo da guarda do neném que ela está trazendo no ventre. Inclusive, alguns místicos chegavam a identificar as mulheres grávidas por ver dois anjos perto da mulher. A mulher nem sabia que estava grávida. E o místico falava, você está grávida. Por quê? Porque tem dois anjos perto de você. Os místicos que tinham essa graça de ver o mundo sobrenatural. Isso prova que Deus não nos colocou neste mundo para ficar sozinhos. Você não está sozinho. Mesmo que você esteja ouvindo este programa lá no norte da Inglaterra, sozinho no seu flat, na sua kitnet, e você fala, estou aqui, no outro país, longe do Brasil, sozinho. Não. Você não está só. Deus colocou um anjo para te acompanhar desde o momento da sua concepção. Porque Deus te ama. E o anjo tem como dever proteger, vigiar, acompanhar os teus passos, até o dia em que a sua alma vai se encontrar com Deus. No dia do juízo particular, quando estivermos frente a frente com Jesus, o juiz do final dos tempos, o nosso anjo da guarda será a testemunha ocular. O que é testemunha ocular? É aquela testemunha que viu com os próprios olhos. O nosso anjo da guarda vê cada momento que fazemos. E olha, preste atenção. Nem mesmo quando você peca, o anjo se afasta de você. Só que na hora do pecado, é claro que o anjo fica desgostoso. É como se na hora do pecado o anjo parasse de colocar a mão sobre a sua cabeça. Porque ele não aprova o pecado. Mas o anjo não tem autorização para se afastar de você. Porque Deus assim o quis. O anjo tem a obrigação de te ajudar a encontrar a vontade de Deus. Por isso é tão importante fazer a oração, conversar com o nosso anjo da guarda, ser amigo do anjo da guarda. Não se trata aqui de endeusar o anjo. Que existe muita gente nesse mundo que tem essa ideia maluca. Os angiólogos. Tem até a ideologia da angeologia. Pessoa que vê anjo em tudo. Vê anjo demais. Cuidado. Porque muitas vezes não é o anjo santo. Mas às vezes o anjo mal que se disfarça em faixa de luz para confundir os homens. O anjo existe para nos levar para Deus. O anjo que leva para ele, esse anjo não é de Deus. É o demônio. Os anjos existem para nos ajudar a caminhar na vontade de Deus. Por isso a gente aprende desde criança, não é? Aquela linda oração. Santo anjo do Senhor, o meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém. Essa oração simples que a gente aprendeu de criança, revela essa verdade bíblica e teológica. Eu quero te convidar, neste dia, converse com o seu anjo da guarda. É seu amigo. Está aí do seu lado. Agora. Enquanto você me ouve, o seu anjo da guarda também está me ouvindo. Porque nesse momento, o meu anjo da guarda, que está aqui do meu lado, sabe que este áudio vai chegar para você. Os anjos têm um conhecimento intuitivo. Eles sabem das coisas futuras. Por isso, neste momento, eu quero convidar você a rezar comigo, para saudar o anjo da guarda, pedindo que ele te ajude a fazer a vontade de Deus. Oh, anjo santo, meu conselheiro, inspirai-me. Oh, anjo santo, meu defensor, protegei-me. Anjo santo, meu fiel amigo, pedi por mim. Anjo santo, meu consolador, fortificai-me. Anjo santo, meu irmão, defendei-me. Anjo santo, meu mestre, ensinai-me. Anjo santo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Purificai-me. Anjo santo, meu auxiliar, amparai-me. Anjo santo, meu intercessor, falai por mim. Anjo santo, meu guia, dirigi-me. Anjo santo, minha luz, iluminai-me. Anjo santo, a quem Deus encarregou de me conduzir, governai-me. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração E autossom Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo.